Música 10 horas e 56 minutos, estamos começando mais essa edição do nosso programa da comunidade Eu e Cheyévera Mancest... Ah, Vanessa chegou! Ainda bem, meu Deus do céu! Vanessa Godin chegou! Bom dia! Bom dia pra Ednilza! Ednilza Cidrone, que mora lá no São Francisco, Zona Sul e tá fazendo aniversário hoje Cadê os parabéns de Ednilza? Ricardo, parabéns! Parabéns! Hoje é... Não, pode cadê ação! Parabéns! Parabéns! Aumenta o som pra Ednilza! Olha Ednilza! Baixa o som! Olha Ednilza! Ednilza! Aquele bolinho de chocolate! Não, 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 não! Aquele bolinho de limão de feliz aniversário! Hã? Hã? Que tal? Olá, que tal? Parabéns, Ednilza! Muita alegria, muita felicidade pra você! Bora fazer o primeiro sorteio dos ingressos? Posso fazer o primeiro sorteio dos ingressos? Dei mais um parabéns! Enquanto isso, eu organizo o WhatsApp aí que eu quero dar logo um par de ingressos na entrada do programa da comunidade de hoje Dei feliz aniversário também para Valesca! Cadê Valesca? Cadê a foto de Valesca? Valesca também tá fazendo aniversário e está com as fotos dela pelo WhatsApp Preparou uma foto bem show aqui pra Valesca, né? Parabéns, Valesca! Parabéns! Atenção, o WhatsApp ok? O WhatsApp ok? Vamos fazer o sorteio do primeiro ingresso, um par de ingressos pro Cinemark Atenção! Claro que eu não preciso dizer que eu estou fazendo esse unzinho aqui Porque a foto é para agora Então, essa é a foto que eu vou lendo agora Quando eu fizer o outro sorteio, eu vou fazer com dois, tá? Mas você vai fazer a foto agora com um... Que é para acabar com aquela história de eu fazer a foto bem assim, ó Ou aquela foto assim Né? Vai de agora, vai! Já valeu! Como é que é o nome dele? Ele disse? Richardson! Richardson, o nome é estranho, Richardson! Richardson, o nome é estranho! Ganhou um par de ingressos pro Cinemark Fica lá na Zona Sul, Richardson! Vai ter que pegar o busão no fim de semana pra ir pro Cinemark, tá? Lembrando que todos os ganhadores dos ingressos do Cinemark Precisam ficar ligados ao regulamento na costa do ingresso, tá bom? Cinépolis vale de segunda a quinta Cinemark, se eu não me engano, vale de domingo a domingo O atleta tem tudo explicadinho pra você não errar o dia E bater lá na sala de cinema e não poder entrar com o seu ingresso Então fica atento Richardson ganhou um par de ingressos pro Cinemark Fica lá no Estúdio 5, na Zona Sul E você que tá aí do outro lado pode ganhar um super bolo da vovó Tereza Olha aqui o bolo! Bolo nega maluca, vulcão É nega maluca, né, né, Carninhos? Nega maluca, vulcão Pra você levar pra casa Aqui, ó Super bolo de chocolate E você pode ligar agora 3307-3950 Na hora que eu disser alô, você não vai dizer alô Você vai dizer bolo da vovó Tereza A primeira casa de bolo caseiro de Manaus O quê? Repita! Bolo da vovó Tereza, a primeira casa de bolo caseiro de Manaus Eu quero um bolo desse aqui da vovó Tereza, viu? Viu, Verônica? Verônica, manda aquele bolo bem caprichado Pra só ficar em casa Porque a gente tá comemorando essa alegria do nosso programa da comunidade Lembrando que são três endereços Do bolo da vovó Tereza Bolo da vovó Tereza no Parque 10 Parque das Laranjeiras E também lá no Dom Pedro Então fica ligado você que tem do outro lado Pra levar um super bolo desses pra casa Que a gente tá aqui contando com você Tá bom? Olha só que lugar lindo Lindo Lindo, 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 lindo O programa da comunidade tá começando Daqui a pouco a gente tem mais sorteio de ingressos Tem ainda ingressos de Cinemark Tem ingresso também da UCI Eu vi ali UCI ou Centerflex, Vanessa? UCI E a gente vai trazer todas essas premiações pra você Que tá aí do outro lado Acompanhando o nosso programa da comunidade Desculpa, Centerflex Ela que falou, tem que ouvir Desculpa, Centerflex 11 horas em ponto Vamos trazer os destaques do nosso programa da comunidade Porque teve homicídios fim de semana, viu? Que coisa triste Homem é executado a tiros no São José E sabe o que é pior? Uma criança de 9 anos também foi atingida Com uma das balas E morreu depois de receber atendimento Uma criança de 9 anos Mais uma criança vítima desse acerto de contas A mulher que estava com um homem Com esse homem que foi executado Era a mãe da criança Estava andando com ele Quando os homens chegaram Mataram o homem E uma das balas pegou a criança Que não tinha nada a ver com a história Infelizmente Quem com porco se mistura Farelos comem Já dizia minha mãe Já dizia meu pai Já dizia minha mãe Diz o meu pai E eu confio piamente nisso Infelizmente Olha aí A mulher estava namorando um cara Envolvido com o tráfico de drogas E acabou morrendo O filho dela acabou morrendo Infelizmente Agora a criança não tem nada a ver com essa história E leva a culpa do negócio Leva a responsabilidade disso tudo E morre nesse acerto de contas É destaque de polícia Que a gente vai trazer pra você Tem também lá no Vila da Prata Zona Centro-Oeste Um homem é assassinado a tiros Na rua Arthur Virgílio E mais um crime Com características de acerto de contas Segundo informações da polícia Só no fim de semana Foram registrados 10 homicídios Acreditem 10 homicídios Só no fim de semana E mais uma vez A gente reacende aqui A discussão da segurança pública A segurança precisa de ajuda Urgente É imprescindível Que esses policiais Que estão nas ruas Todos os dias Correndo atrás desses bandidos Tenham efetivo Tenham equipamentos Tenham todo um parâmetro Toda uma série de cuidados E equipamentos Pra poder lidar com a criminalidade Porque olha aí Como é que está a situação É destaque Que a gente vai trazer pra você Vamos trazer também Os homens morrem E um fica gravemente ferido Depois de uma briga Que aconteceu no Tarumã E segundo testemunhas A confusão começou Por causa de roupas Roupas Um motivo banal Um homem morreu A facadas E o outro morreu Com gargalo de garrafa E um terceiro Também acabou sendo ferido E foi levado E foi levado pro hospital E tá em estado grave Uma briga de vizinho Minha gente O que que é isso? Cadê esse orgulho todo? Essa vaidade toda Que tem dentro do indivíduo Que não recua Acabaram os dois maridos Mortos das duas mulheres Que desencadearam Essa confusão toda E olha só Que tragédia O fim de semana Que tragédia É destaque A gente vai trazer pra você Que tem do outro lado Infelizmente Vamos trazer também Em Tabatinga Dois corpos esquartejados São encontrados No domingo Na estrada do Iacana Próximo ao lixão da cidade Detalhe Os membros foram Carbonizados também Foram queimados É destaque Que a gente vai trazer pra você Que tem do outro lado O que que tá acontecendo Nos municípios Do nosso interior O que que tá acontecendo É cada barbárie Que a gente tem visto No interior Que a gente tem que refletir O que que tá acontecendo O que que é No interior não tem lei Tem ordem Todo mundo faz o que que é O que que é Vamos tentar entender Como é que tá Essa segurança No interior do estado Nós sabemos Que o nosso efetivo São 7.500 policiais Só Em todo o estado do Amazonas Era pra ser 9 14 mil no mínimo São 9 mil 7 mil aqui na capital 2.500 no interior só Era pra ser 14 14 mil policiais E a gente tá trazendo Esse número pra você Em Parintins Um homem foi preso É preso Em flagrante Por tentativa de assassinato Kleber Ferreira Ribeiro De 23 anos Tentou matar Lucas De 37 afacadas Em uma briga de bar Mais um motivo fútil Mais um motivo banal Que a gente tá trazendo Pra você que tem do outro lado É destaque de polícia Que a gente vai trazer de Parintins Hoje no programa da comunidade Também tem Muitas premiações A gente também vai trazer Hoje denúncia da comunidade Lá no conjunto de Estabela Olha aí, olha aí A denúncia da comunidade Infraestrutura É destaque de comunidade Que a gente vai trazer Denúncia esta Recebida pelo nosso WhatsApp 994-21-747 994-21-7147 É o telefone Pra você participar conosco Pelo nosso WhatsApp Liga pra gente 11 horas e 4 minutos O programa da comunidade Desta segunda Já está no ar Solta essa sirene Ricardo Que a gente vai abrir o botão Nós com a polícia Não vou ter nem conversa Não vou nem enrolar muito aqui não Vou trazer logo a notícia Um homem foi assassinado a tiros Na rua Arthur Virgílio No bairro Vila da Prata Na zona centro-oeste de Manaus Segundo a polícia O crime tem características De acerto de contas E é o detalhe que a gente traz agora Pra você que está aí do outro lado Do Vitor Gouveia Que passou o domingo aqui de plantão Trabalhando com a equipe E vai trazer pra vocês as informações Roda pra mim A vítima foi identificada Como Hilderson Oliveira de Lima De 23 anos Mais conhecido como Ninico O crime aconteceu por volta Das 4h30 da tarde deste domingo A polícia não descarta A possibilidade de um possível Acerto de contas Vamos passar as informações Pra UDIP da área Pra dar continuidade Nas investigações O senhor acredita que esse crime Tenha características aí De acerto de contas? A princípio sim Trabalhamos com essas informações Segundo populares Hilderson foi vítima de execução Efetuada por uma dupla Que saiu de um Onix Prata Foram ouvidos pelo menos 6 tiros E a maioria acertou a cabeça da vítima Policiais militares Da 20ª Companhia Interativa Comunitária Estavam guardando o local Até a chegada do Instituto Médico Legal O crime vai ser investigado Pela delegacia especializada Em homicídios e sequestros Só pra atualizar Quem tava com o Vitor Gouveia No domingo no plantão Marcelo na produção Daniel no motora No comando do carro Do veículo E Maurílio Cinegrafia E a gente traz mais um acerto de contas Mais um homicídio Em decorrência do tráfico de drogas Ô Marcia Ela vem tudo de novo Com esse negócio de tráfico de drogas? É tráfico de drogas Quando você acha que o crime Não tem nada a ver com tráfico de drogas Procura um pouquinho mais Que você vai encontrar a droga Lá envolvida no crime Então a gente tá trazendo pra você Mais um acerto de contas Por causa do tráfico de drogas Nessa sociedade descontrolada Que a gente tem trazido Nessa confusão que a gente tem vivido Nesses últimos meses Não pode dizer nos últimos dias não Nesses últimos meses Com fuga do nosso sistema prisional Com bandidos sendo presos Com tráfico de drogas Tráfico de drogas que a gente tem aí A nossa Tríplice Fronteira Também sem o cuidado necessário Apesar do trabalho forte Que o exército tem feito na Tríplice Fronteira Polícia Federal também trabalhando forte Na Tríplice Fronteira Só que passou da fronteira Se entrar na cidade Quem tá trabalhando aqui Que a polícia tá fazendo o que pode Com pouco pessoal que tem E com pouco equipamento que tem Mas a gente consegue aqui Na luta E na esperança Por dias melhores 11 horas e 7 minutos Olha essa história Que eu vou trazer pra você Que tá aí do outro lado Olha a história Que eu vou trazer pra você Vamos lá pro Tarumã Dois homens morreram E um ficou seriamente Gravemente ferido Depois de uma confusão No bairro Tarumã E segundo testemunhas A briga começou por causa de roupa As duas mulheres se desentenderam Começaram a bater boca e a brigar Os maridos interviram E aí o que aconteceu? Morreram Morreram É destaque que a gente vai trazer também Com a equipe do Vitor Gouveia do domingo Roda pra mim A confusão teria começado Por volta das 3 horas da tarde Deste domingo Duas mulheres que não foram identificadas Começaram a brigar Por causa de roupas estendidas no varal Dois homens identificados Como Adriano Farias Batista De 21 anos E Antônio Rodrigues Barroso De 51 anos Que seriam marido dessas mulheres Se envolveram na briga E um esfaqueou o outro Ambos morreram no local Um terceiro homem envolvido Identificado como Rodrigo Damasceno Também foi esfaqueado Só que sobreviveu E foi levado ao hospital Platão Araújo Os moradores da área Não quiseram falar com a nossa equipe O caso será investigado Pela delegacia especializada Em homicídios e sequestros Aí aquela história Eu pergunto pra você Que tá aí do outro lado Quanto vale a vitória numa guerra? Você tá lutando pelo que na sua vida? E quanto é que vale essa vitória? Presta atenção no que a gente tá trazendo pra você Que o Vitor tá trazendo pra gente aqui A briga começou por causa de roupa reestendida no varal A gente não sabe os detalhes dessa briga Ocupou o varal da outra? Pegou o fio lá pra amarrar a roupa E botou no muro da outra? Ninguém sabe o motivo As duas começaram a brigar E queriam ganhar essa briga Uma queria ganhar a briga da outra Os maridos se meteram E olha o salto Olha o resultado dessa briga toda Dessa confusão O que se ganhou com isso? Nada As duas perderam E perderam feio Perderam a vida As vidas dos dois companheiros Olha só que confusão Olha que confusão E aí aquela história que eu sempre digo Qual é a minha batalha? Qual é a sua batalha? Qual é a batalha que vale a pena nessa vida? Vale a pena lutar pelo quê? Brigar pelo quê? E pra ganhar o quê? Uma discussão? Pra ganhar uma discussão no fim da história? E aí, ganhou a discussão e perdeu os dois maridos? A gente precisa avaliar direito pelo quê que vale a pena brigar Porque infelizmente, realmente tem gente que não tem nada Só tem a voz pra gritar Não tem um projeto, não tem um objetivo Não tem nada na vida, um anseio, um sonho E aí vive de fazer confusão E vive de arrumar problema na vizinhança E aí eu pergunto Vai sonhar? Vai fazer o quê da vida? Vai lutar pelos seus objetivos? Vai brigar pelas suas realizações? E não brigar por causa de uma roupa que está estendida no varal? Está brigando por causa de uma roupa estendida no varal Mais um caso que a gente está trazendo pra você Que está aí do outro lado De futilidade De banalidade E que acaba com a vida das pessoas Na semana passada nós trouxemos Que a briga que acabou na morte de uma pessoa por linchamento Foi porque ele esbarrou numa mesa, num arraial E o copo de cerveja da mesa Virou Entornou E aí Quem estava na mesa partiu pra cima dele As outras pessoas que não sabem nem por que estão batendo Mas estão batendo Foram pra cima do rapaz E o rapaz morreu Por causa de um copo de cerveja Olha o valor que a gente está dando pra vida, né? Olha o que a gente está fazendo Com a vida Olha o que a gente está fazendo E aí, será que vai pra casa reclamar? Não, porque eu sou elbono Se mete comigo, não Coragem de que, minha gente? Que coragem é essa? Que coragem é essa? Coragem pra quê? Pra matar uma pessoa na porrada por causa de cerveja? Isso é coragem? Pra mim a coragem é o caboclo que acorda de madrugada Pra estudar, pra passar no vestibular Isso é coragem Coragem é o caboclo que tem dois, três empregos Pra poder sustentar a família honestamente Isso é coragem Isso é coragem Essa é coragem que vale a pena Agora o cabra vai ter coragem pra matar uma pessoa Que coragem jogada fora Coragem jogada no lixo Uma coragem jogada no lixo Uma coragem que não vale nada Essa coragem não vale nada Isso é covardia, não é coragem Porque a pessoa dá o nome que quer Dentro do seu anseio, né? Dentro da sua vaidade, do seu ego Eu vou te chamar do que eu quiser Tá errado Isso é covardia Coragem eu quero ver tu vencer na vida Ter coragem pra vencer na vida Ter coragem pra ser uma pessoa de bem E ter coragem pra recuar numa confusão Isso é coragem também Coragem pra dizer Não, não, não Essa luta, eu não quero lutar Essa briga eu não quero Essa briga aqui Fica tu brigando com a roupa Leva a roupa Leva a minha roupa também Toma aqui minha roupa Leva, 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 leva Leva o fio que tá estendendo a roupa Leva, leva, pode levar Eu quero a minha vida em paz Isso é coragem E muito mais coragem Do que esse resultado que a gente tá vendo aqui Olha o resultado Valeu a pena? Valeu a pena a briga da roupa? Valeu? Não valeu a pena As duas perderam Então pensa melhor Antes de você entrar numa confusão Essa confusão que eu tô entrando é pra quê? Que motivo? Vou fazer o quê com essa confusão? Pra quê que eu vou me meter nessa confusão? Né? Qual vai ser o saldo dessa confusão? O que que eu vou ganhar com essa confusão? Pensa melhor pra ver se a vida tem um pouco mais de brilho Um pouco mais de alegria Um pouco mais de vitórias positivas E um pouco mais de valor 11 horas e 13 minutos Você que tem outro lado acompanhando o programa da comunidade Vamos dar uma amenizada nessa notícia, né? Bora dar uma amenizada nisso? Vem cá comigo Vem cá porque hoje o nosso programa tá com bolo de chocolate Nessas horas pelo menos, né? Porque tem outras horas que fica azedo o programa Mas não tem jeito, a gente tem que trazer Tem outros momentos aqui que a gente fica com um amargor, né? Pra trazer as notícias Mas não tem jeito, tem que trazer Mas ainda bem que tem o bolo da Bavó Tereza de segunda-feira Pra gente poder trazer alegria pra você E trazer uma coisa doce, né? Nesse mundo de notícia ruim Vamos lá, você que tá acompanhando o programa da comunidade Um super bolo de chocolate Bolo Vulcão Pega a imagem do bolo da Bavó Tereza Dá tempo? Dá tempo? Aquele momento em que eles cortam o bolo assim Que vem aquele monte de recheio pra fora assim Tá ali o bolo, ó É igualzinho esse aqui, tá? Esse bolo do vídeo que você vai acompanhar agora Vai já aparecer Olha aí o bolo Vai já aparecer o bolo Vulcão Olha aí, olha aí, olha aí É esse bolo Pra você levar pra casa Pra comer hoje no fim da tarde, tá? A gente vai sortear no fim do programa Não pode dizer alô Tem que dizer bolo da Bavó Tereza Um novo conceito de maquiagem Por que eu insisto, meu Deus Falar dentro da Três Elefãs nesse dia? É só terça-feira Três Elefãs é só amanhã Bolo da Bavó Tereza A primeira casa de bolo caseiro de Manaus Pra você levar esse bolo de chocolate Vulcão pra casa E comer com a família toda, tá? Aproveita o pessoal que tá fazendo aniversário Pessoal que tá fazendo aniversário aí hoje Aproveita pra gente tá financiando o bolo, tá? Tem problema não? Deixa que o bolo a gente paga E olha Tem três endereços O bolo da Bavó Tereza Tem bolo da Bavó Tereza no Parque 10 Parque das Laranjeiras E também no Dom Pedro E os endereiros, o telefone pra contar Tem o 994-26-7161 E o 982-72-2639 Você faz a encomenda e vai buscar o bolo Daqui a pouco a gente volta A gente vai pro rápido intervalo Mas olha o que ainda tem aqui na minha mão Cadê? Cadê o Chicão? Chicão, mostra aqui, Chicão Daqui a pouco Daqui a pouco Daqui a pouco Presta atenção Daqui a pouco, hein? Atenção, ó Ó Ó O ingresso de cinema Já, já Não sai daí não Que a gente volta daqui a pouquinho E o calor Não pode darme Atenção 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 Atenção